Quanto é BD? A barra por cima de BD quer dizer comprimento do segmento de reta BD, ou seja, a distância do ponto B até ao ponto D. B está aqui em menos 2 e D está aqui em 5. Por isso, o que estamos a ver é a distância entre menos 2 e 5. Podíamos dizer simplesmente, isto vai ser 5, o nosso ponto final, menos menos 2. Então, 5 menos menos 2 é o mesmo que 5 mais 2, ou 7. Outra forma podia ser contar simplesmente a distância. Andamos 1, 2 para chegarmos a 0 e depois 3, 4, 5, 6, 7 para chegarmos a 5. Ou também podíamos dizer que temos de andar 2 para a direita só para chegarmos a 0 e temos de andar mais 5 para chegarmos a D. e isso vai ser igual a 7. Vamos fazer mais alguns. Quanto é BD novamente? Bom, temos de ir de 1 a 4 e a distância de 1 a 4 é 3. Vamos fazer mais um. Quanto é a D? A está em menos 5 e D está aqui no 4. Vamos de menos 5 a 0, que é 5, e depois andamos mais 4. 5 mais 4 é 9. Também podíamos dizer que começámos em menos 5 e vamos acabar em 4. 4 menos menos 5 é o mesmo que 4 mais 5, que é 9. E aí E aí